Hoje eu tô querendo encontrar A minha estrela amiga pra eu falar Brincar de ser feliz Ter tudo que eu sempre quis Como me diz o coração Sei que não é fácil te contar Às vezes a tristeza quer chegar Mas não é tudo bem do jeito que eu queria Eu tenho tanto que sonhar Cada vez eu sonho mais Quem tem a sua estrela amiga E em paz Eu tenho tanto que sonhar E cada vez eu sonho mais Quem tem a sua estrela amiga Mas quem não tem segredos pra contar Talvez seja difícil segurar Caminhos que vão e vêm De luz que a gente tem Isso é o que diz o coração E agora que a estrela já me ouviu Eu tô feliz Eu tô feliz a vida me sorrir Pois faz tanto tempo que a gente não se via Eu tenho tanto que sonhar Eu tenho tanto que sonhar Cada vez eu sonho mais Tenho tanto que sonho mais Tenho tanto que sonhar Tenho tanto que sonhar Tenho tanto que sonhar Cada vez eu sonho mais Tenho tanto que sonhar 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 Cada vez eu sonho mais Tenho tanto que sonhar Tenho tanto que sonhar Sonha em paz Sonha em paz Quem tem a sua estrela amiga Sonha em paz Sonha em paz Quem tem a sua estrela amiga Sonha em paz Sonha em paz